Boninho, tem criança chorando, a fofoqueira que tá em mim não aguenta uma fofoca pela metade, os spoilers do BBB22 estão matando a internet aos poucos. Mas eu vou te contar tudo o que a gente sabe, a lista, tudo isso e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e o aquecimento do BBB22 pra você. Aqui no canal eu já postei, fiz uma postagem aqui na aba Comunidade pra você saber como vai ser a nossa programação de final de ano, tá? Uma programação pra lá de especial e logo na sequência a gente já vem com um aquecimento BBB, conteúdo novinho, feito, fresquinho pra você, pra gente já começar a aquecer pro reality que a gente mais ama, tá? Vem comigo porque vai ser babado. Só que olha só, a lista é o negócio mais icônico de um BBB, é o que nos move, são os nomes que a gente fica especulando se vai ser bom, se não vai ser bom, se essa pessoa vai ser uma planta, se vai ser uma decepção. E o Léo Dias, ele já nos proporcionou vários nomes e inclusive eu acho que a gente já dá pra fazer o quê? Uns quatro BBB? Porque é muito nome que ele disse, inclusive da galera da pipoca. Pois é, ele falou sobre o Pedro Scooby, que foi esposo da Luana Piovani, que é pai dos filhos dela. Ele que é o quê? Ocupar o lugar do chumbo? Seria o lugar do chumbo? Ou provavelmente seria a casinha do chumbo em todo o elenco. Ele também falou sobre a participação do Diego Hipólito, irmão da Dani Hipólito, que participou lá do Power Couple. É Diego, minha gente, é Diego. Achei que tinha errado, porque talvez a gente não se importe. Aí ele vai participar? Vai participar. Opa, a galera já tá dizendo que é o quê? Um feeling de Petricks. Por causa das coisas pra lá, de polêmicas que ele já falou a respeito do governo. De ser a favor do governo, aquela coisa toda. E aí o pessoal já tava cancelando ele antes mesmo dele entrar. Aí a gente tem quem agora? Tem o Lucas Lucco, que participou do Super Dança dos Famosos, que já fez várias participações da Globo, que deu uma desacelerada, fez uma desarmonização facial, porque ele não gostou. E esse nome deixou o pessoal até um pouco mais aí, né, instigado. O pessoal curtiu o Lucas Lucco neste elenco. Acho que vai ser uma boa aposta. Além disso, também vieram alguns nomes femininos, como o de Sofia Abraão, que a gente já falou bastante por aqui. É uma apaixonada pelo Riard, já colocou um emoji lá nas redes sociais dela. Igual a MC Loma, que também é o sucesso da internet e a galera quer muito ver ela por lá. Além disso, temos o boy lixo de Arthur Aguiar, que diz que vai entrar também. Então já é uma pessoa que já ia estar cancelada, que a gente só pode começar a falar mal antes mesmo dele entrar. Por quê? Que depois dos 16 títulos de Maíra Cardi? O pior é o seguinte, que ele vai entrar morando com Maíra Cardi. Será que ele vai trair ela lá dentro? Qual é a chance? É mais de 50%, eu acho. Mas daí vai dar um conteúdo pra gente que a gente vai poder ver uma coisa e poder falar das outras pessoas também, né? Mas a história não para por aí, porque os nomes eles não param. E hoje o Léo Dias falou sobre a Paula Leite, ela que é uma ex-BBB, né? Ficou aí nas redes sociais até hoje, até hoje é conhecida. As pessoas lembram muito dela, principalmente pela mudança do visual bem radical, mudança que ela teve aí ao longo dos últimos anos. Então falou-se muito sobre ela na internet. E aí o Léo Dias vem dizendo que ela vai entrar também, entra aí, né? Como celebridade agora, mas já seria aí um negócio aí dos veteranos. Outro nome que circulou bastante seria de Ana Paula Renaud. Ela que foi icônica no BBB que participou. Acabou sendo, né? Aquela coisa. Pois é, será que vai render? Bom, os nomes eles não param por aí. Além disso, outros nomes como de MC Carol circularam pela internet e fizeram sucesso entre os internautas. Além disso, o próprio Léo Dias já deu o nome de Nayara Azevedo, Mari Saad, que negou, disse que não ia participar, que não faz o estilo dela, que não sei o quê. Mas o pessoal tá achando que vai participar. Outro nome que veio à tona nas últimas horas é Laura Brito. Ela que muito se falou desde o outro BBB, que as pessoas gostariam de ver ela lá. E aí você entraria aí no quê? Na casinha do influenciador, entendeu? Na lacuna do influenciador, entraria Laura Brito, que é no lugar que entrou a Camila de Lucas, né? E aí o pessoal falou sobre isso, muito especulou também sobre o casamento dela, uma vez que ela e o esposo não estão mais sendo vistos juntos. O pessoal tá sentindo um pouco de falta deles nas redes sociais. Perceberam que nos últimos eventos que ela foi, ele não tava, não aparecia e tal. Então o pessoal tá especulando aí uma estremecida neste casamento e que isso poderia ser mais um reflexo do BBB. E que ela entrando solteira no BBB, então aí assim ia ser um estouro. É o que o pessoal tá falando. Mas tem mais nome? Tem mais nome. Porque tem o quê? Então tem Ana Yara Zayvedo, Mari Saad, Ellen Roche, Sam Lee, que né? Pob do Jake, que cada vez é um dos pais dele que somem. Mas aí a Sam Lee acha que é um estragar a lista? Acho que é desperdiçar uma vaga? Acho. Mas quem botou o próprio do ex da Rafa Kalman, que é o Rodolfo, que quando vazou que ele tava, achei que era mentira, que não era possível, mas era, era verdade. Então assim, a Sam Lee estar no BBB 22 também é possível. Além disso, então, essa questão aí do camarote foram alguns desses nomes que vazaram. E agora veio um novo nome, que seria o Médico dos Famosos, que foi o Léo Dias, que também soltou esse nome aí na roda. Que seria quem? O nome do rapaz é Bruno Borges. Ele é de Goiânia, Goiás. E é um lugarzinho que sempre tem alguém, né? Caio, Rodolfo, Rafa Kalman, entendeu? Então é um lugar ali que é clássico dos BBB. Ele é médico e nutrólogo, tem cerca de 12 mil seguidores no Instagram, a conta dele é trancada, e ele vai entrar na casa mais vigiada do país, segundo o Léo Dias, mas como pipoca. Ele já cuidou da saúde de muitos sertanejos, ligado a um dos mais importantes escritórios de agenciamento artístico do país, e conhece muitos segredos de artistas. Apesar de não ter o hábito de postar as fotos dos pacientes famosos, pessoas próximas dizem que ele pode dar com a língua nos dentes, depois de uns bons drinks nas festinhas do programa. Ele é conhecido como Brunão, e o médico também é definido como uma pessoa muito engraçada. As pessoas também apontaram uma outra bailarina, que o Boninho já seguia, já começaram a falar pessoas que o Boninho e o Tadeu também seguiam, que seriam do pipoca. Eu acho pouco provável eles já estarem seguindo os participantes, exatamente pra não dar essa bandeira. Então, até este momento, tudo não passa de que de especulação. Mas você quer mais nomes? Tem também Lecha, Aline Riscado, que agora não é mais Riscado, mas a gente também não se importa qual é o novo nome dela. O Felipe Tito, que a gente foi procurar as fotos, acha esse antes e depois, fica um pouco chocado. Tem a Pugliese, que talvez a gente não se importe mais, mas é mais um nome pra gente cancelar, que com certeza vai falar bobagem lá dentro. A Virgínia e o Zé Felipe, que estão estourados. Mas o Boninho tá com tudo, com os spoilers, tá? Os spoilers estão rolando aí bastante nas redes sociais dele. Spoilers que é aquela coisa que é meio que dessa de desejar, né? Que é um spoiler meio de nada, que a gente não vê nada. Mas o Tadeu Schmidt fez um spoiler que a gente teve um gostinho aí. Ele falou que o quarto do líder sumiu do lugar que tava antes. O quarto do líder não está mais na área externa da casa. E aí, o pessoal tá especulando que este quarto do líder foi pra dentro, né? Pra parte principal da casa do BBB. Como era antigamente. Então, antigamente, o quarto era assim, lá dentro. Na parte principal. Então, as pessoas começaram a especular que esse quarto volta, então, pra parte principal da casa, pra quando eles fecham a parte externa, o líder, enfim, não ter que usar as dependências da casa, ter o lugar dele e ser mais um lugar pra, né, confabular, pra ficarem lá falando mal um dos outros, olhando as câmeras, aquelas coisas todas. Porque daí, como fica muito, né, muito tempo trancada a área externa pra manutenção, pra provas e coisas desse tipo, o líder poderia continuar usando, usufruindo de todos os seus privilégios, de ter o cargo mais alto do BBB. E isso seria muito legal, porque deixaria o pessoal aí um pouco mais reservado, ainda quando a parte externa tá fechada e daria pra dar aquela separada, continuar ali confabulando e tal, e ainda ter assunto enquanto eles estão confinados dentro da casa, de fato, do BBB. Bom, você tá ansioso? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você sabe também, eu acabei de falar, a programação do final de ano do Já Contei tá aqui na aba Comunidade, você pode conferir pra entender como tudo vai rolar, tá? Tem vídeo ainda, você fica calmo, fica tranquilo, porque amanhã, às 13h30 da tarde, tem a nossa última live do ano. E na semana que vem, a gente volta com toda a programação completinha, normal. E quando o BBB estiver se aproximando, meu anjo, aí vai ser aquele caos de vídeos que a gente ama. Muita informação e tudo que você precisa saber sobre o BBB22 e as redes sociais. Afinal de contas, você me conhece, você sabe, eu sou Chinogueira e eu junto tudo que tá acontecendo nas redes sociais e te conto em ordem cronológica. As tretas do BBB, você não vai entender nada, mas eu vou estar aqui pra te contar. Então fica por aqui, porque vai ser babado. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.